Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo família, graças a Deus Primeiramente, se você é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se gostar do videozão, deixa o like, se inscreve e vamos embora minha família O que é que eu vou tá fazendo no video de hoje? Videozão de hoje, a gente vai tá restaurando essa gaiola aqui Essa gaiola aqui não é minha, é de um parceiro, quem tá acompanhando os vídeos aí no canal Sabe que ele emprestou um papacapinha a gente, pra gente tá gravando os vídeos aqui pro canal, né? E ele veio nessa gaiola, só que essa gaiola aqui ó, tá muito velha família Tá precisando de uma restauração, então eu vou tá restaurando ela pra ele sem cobrar nada, tá família? A gente vai tá restaurando aí na parceria O papacapinha tá ali ó, a gente colocou no voador, ele tava um pouquinho gordo Então a gente já colocou aí pra ele dar uns voozinhos E quando a gente for entregar ele, a gente já vai entregar com a gaiolinha restaurada, isso mesmo Então ó, tá precisando trocar a alça com gancho, dar um banho de verniz, lixar Dar vários retoques aqui, então como eu não tinha trazido mais vídeo de restauração, resolvi trazer esse Então galera, fortalece daí, que a gente fortalece de cá, beleza? Vamos dar início aqui a restauração da gaiola E a primeira coisa que eu faço galera, antes de restaurar, é tirar foto de todas as partes da gaiola Porque assim, eu não vou tá quebrando cabeça mais na frente quando eu for montar ela novamente Porque cada gaiola tem um estilo, tá galera? Ó o papacapinha cantando família Cada gaiola tem um estilo, tem uma certa madeira que se você colocar errado, aí tem que desmanchar tudo de novo Então eu sempre retiro uma foto, a gente não vai tá desmanchando ela Eu vou retirar as fibras e vou tá invernizando ela montadinha, tá? Mas só que é bom tirar foto pra não restar nenhuma dúvida Às vezes a gente acaba se complicando aí, porque acaba colocando peça errada, não sabe de onde é aquela madeira Então isso aqui serve pra todas as gaiolas que vocês forem restaurar aí Quem tá seguindo as dicas aqui desse vídeo, beleza? Então é isso aí, já tirei todas as fotos, tirei de lateral, da frente, da parte de cima, do fundo, dos pés, de tudo, tá galera? Que é pra não restar nenhuma dúvida na hora que eu for montar E agora a gente vai começar o processo de desmontagem Eu vou remover essas fibras A cola dela já tá muito velha, que não tá mais segurando, tá vendo? Puxou, ela solta Isso aqui é cola branca, essa cola branca aqui não segura por muito tempo Levou sol e chuva, já era galera, descola mesmo A gente vai passar uma outra cola que eu costumo trabalhar E é isso aí, a gente vai desmontar ela agora Vou tirar as fibras E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.